Vigilante, tome muito cuidado com isso Aí talvez você esteja se perguntando agora Cuidado com o que? Vou mostrar aqui para vocês Algo que tem ceifado Vida e emprego de vigilantes Por todo o Brasil É essa pecinha aqui Aparelho de celular Esse hoje, por incrível que pareça Tem sido um grande vilão Inimigo de muitos vigilantes pelo Brasil Eu não vou entrar no mérito aqui De legislação trabalhista Do artigo da CLT Que pune as pessoas pelo Pelo uso indiscriminado de aparelhos eletrônicos E distração no horário de trabalho Mas se vocês pesquisarem com advogado trabalhista Pesquisarem na convenção coletiva Pesquisarem na CLT Vocês vão ver que há respaldo para isso E quando as empresas de trabalho fazem um contrato de trabalho com vocês Elas colocam lá É proibido o uso do celular É horário para atividades recreativas É horário de trabalho Aí alguns vão alegar Ah, mas eu uso o celular para trabalhar Uma coisa é você responder uma mensagem Da sua empresa Responder uma mensagem do cliente Fazer um relatório no celular Algo que você está fazendo funcionalmente Outra coisa é você ficar olhando WhatsApp Ficar assistindo vídeo Ficar assistindo filme Ficar vendo TikTok e outras redes sociais No horário de trabalho É totalmente diferente Mas eu não quero pender só para o caso de Ah, você vai ficar no celular Você pode ser mandado embora Você vai ficar no celular Você vai ser punido Advertido Suspenso Etc, etc, etc O grande mal do celular É que se você está No posto de serviço Seja armado ou desarmado E você fica olhando no celular De cabeça baixa Você vai se comunicar Com quem está do lado de fora E você vai se comunicar com Marginais que vão ver Que a equipe de segurança Ou o vigilante que está ali Está desatento E isso vai por a sua vida E a vida das pessoas Que estão naquele local em risco Então não foi uma, duas, dez Mas várias ocorrências Que já aconteceram Com o vigilante desatento E distraído no celular E que foi ou furtado Ou roubado Ou teve seu posto invadido Ou acabou perdendo Até a própria vida Eu sei que hoje Nós dependemos do celular para tudo Às vezes para fazer relatório Para receber mensagens Para falar com a família E no seu posto Não é proibido E dá para você utilizar o celular Utilize quando for ao banheiro Quando estiver coberto Quando estiver abrigado Longe da atenção Do público rotativo E das pessoas que estão no local Se você passa a impressão Que você está sempre de cabeça baixa Ou que você está sempre olhando o celular Você se torna uma presa fácil Você se torna um alvo fácil E se você é a pessoa Que toma conta daquele local E é uma presa fácil E é um alvo fácil O seu local de trabalho Se tornou um alvo fácil Para criminosos Então não fique pensando Só na advertência Na suspensão Demissão Justa causa ou não Isso é o de menos O mais importante É a sua vida Porque a sua vida É sua prioridade Entre em nosso grupo de WhatsApp O link vai estar na descrição Mas deixa para olhar o WhatsApp Quando não estiver em horário de trabalho Grande abraço Deus abençoe vocês Tua vida Tua prioridade Tua Dee Tua Tua Então Tua 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 Tua